Música Bem vindo a mais um vídeo do canal SOS na construção Eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje Uma dica muito interessante Que eu sempre faço isso E agora eu parei pra observar E eu quero passar pra vocês essa dica Como você faz pessoal Pra você não perder Um joelho desse de cola Ou um frange desse de cola Depois Eu estou fazendo essa instalação hidráulica aqui E eu vou deixar pra vocês na descrição Um passo a passo onde eu falo Praticamente quase tudo Sobre hidráulica simples De uma casa simples Onde eu vou deixar pra vocês uma playlist Com vários vídeos muito bacana Eu já te peço você clicar aí na descrição Nesse link onde vai ser direcionado Pra essa playlist que você vai aprender muito E já aproveita e se inscreve no canal Se você é novo Curte, deixa seu like E tamo junto aí Vou mostrar pra vocês Por que eu faço isso aqui pessoal Eu tenho esse frange aqui E eu como vou colocar Alguma conexão Tanto nesse frange Como nesse de cá Onde vai sair o nosso resisto Em qualquer conexão Eu sempre procuro fazer isso aqui Eu deixo um espaço Mais ou menos uns 7 centímetros Do meu cano aqui Do meu tubo Por que? Eu vou estar colocando ele num lugar aqui Pra ele poder ser Esse aqui vai ser o nosso ladrão E eu não vou estar encostando Nessa parte Aqui nessa parte Aqui não Tem muita gente que faz isso Pega esse tubo Pega esse cano E corta bem aqui assim Deixa só um cotoquinho aqui Pra poder caber lá dentro E ficar esse frange encostado Nesse cano Porém Se acontecer algum problema E você tiver que cortar Essa Arrancar esse joelho aqui E esse frange Você vai perder Tanto o joelho Quanto o frange Agora você deixando ela Nessa posição Eu vou estar colando aqui E vocês vão estar entendendo Qual é o significado De deixar essa distância aqui Aqui pessoal Voltamos aqui Eu acabei de colar ele Aqui ó Ele está bem colado Tanto no joelho Quanto no frange Agora se acontecer Alguma coisa futuramente Supondo que Eu tenho que trocar Essa caixa d'água Ou eu tenho que Trocar o frange E eu tenho que cortar Esse pedaço aqui Eu vou ter que vir aqui Com a minha serrinha Cortar bem aqui no meio Depois que eu cortar Aqui no meio Eu vou poder utilizar novamente Esse meu joelho Como eu vou poder utilizar o frange Se essa parte do joelho Estivesse aqui no cantinho Eu vou ter que cortar Ele ali E ia perder O frange E o joelho Eu não sei se eu conseguisse Tirar Essa minha Esse meu tubinho De dentro Que seria uma coisa Bem difícil Bem complicado De tirar Não é fácil Então é isso aí pessoal Vocês viram uma dica bacana Apliquem isso aí Quando você estiver fazendo Alguma parte de hidráulica Seja na caixa d'água Seja embaixo Procure deixar sempre Um espacinho Quando isso é de cola Certo? Se for de rosca Já existe um nipse Não precisa nem fazer isso aqui Mas nessa parte de cola Procura fazer isso Para você não ter nenhum prejuízo depois E ficar uma coisa bacana Que você vai poder cortar E poder tentar Reaproveitando aí O seu frange Ou o seu joelho Tá bom? Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Acompanha aí Vou deixar para vocês Como eu falei Clicam aí E vejam essa playlist Onde eu falo Quase tudo sobre A instalação simples Da casa Uma hidráulica simples Onde você vai estar Obtendo vários conteúdos bacanas Forte abraço Que Deus abençoe